O Ministério da Agricultura e Pecuária decretou estado de emergência zoossanitária no país por 180 dias. A medida foi tomada para evitar a disseminação da gripe aviária detectada em oito animais silvestres, sete no Espírito Santo e um no Rio de Janeiro. A principal preocupação é que a doença se propague nas pequenas criações para consumo próprio e na produção para venda no país e no exterior. Como até agora os casos confirmados são em aves silvestres, o status sanitário do Brasil não muda na Organização Mundial de Saúde Animal. Esse é um tipo de doença que a gente tem que agir especialmente de maneira preventiva, porque uma vez que se instala, é uma doença altamente contagiosa que causa mortalidade de maneira muito rápida. A gripe aviária é causada pelo vírus da influenza A e pode levar à morte de aves. A doença não é transmitida aos humanos pelo consumo do alimento, somente pelo contato direto com o animal contaminado. É uma doença que tem a tendência de ser transmitida entre humanos, é uma doença de transmissão especialmente entre animais. Um dos principais alertas do Ministério da Agricultura é que as pessoas não recolham aves que estiverem doentes ou mortas. A orientação é acionar o serviço veterinário mais próximo para evitar que a doença se espalhe. Também fica proibida por tempo indeterminado a realização de exposições e feiras com aglomeração de aves. Um centro de operações de emergência foi instalado para coordenar as ações de prevenção em todo o Brasil. Um centro de operações de emergência foi instalado para o Brasil. Um centro de operações de emergência foi instalado para o Brasil. Um centro de operações de emergência foi instalado para o Brasil. Obrigado.